Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar de três negócios que estão em alta, três negócios que são super lucrativos que tu podes começar agora na internet, no digital, ok? Então, Breno, põe a vinheta e tu começa já por meter gosto, a meter like, a compartilhar esse vídeo, ok? Boas, vinheta! Pessoal, vamos lá falar do primeiro negócio, estamos a falar de internet, estamos a falar do digital e o primeiro negócio é exatamente isso, todas as empresas, todos os negócios estão a caminhar para um sítio. Aliás, o Bill Gates, que deve ser o segundo ou terceiro homem mais rico do mundo e por muito tempo foi o primeiro homem mais rico do mundo por muitos anos, ele disse, com o tempo vai haver negócios que estão no digital, que estão na internet e negócios que já não existem, ok? Porque todo negócio que não está na internet aqui há mais uns anos não vai existir, porque a internet vai dominar tudo, ok? Vai dominar tudo. E por que eu estou a falar isso? Exatamente, o primeiro negócio é tu ajudar essas empresas, esses negócios estarem na internet. Tu podes ser a pessoa que vai meter esses negócios na internet, porque se todo mundo vai querer estar na internet, aliás, vai querer não, todo mundo quer estar na internet e não sabe como. Então, isso é uma oportunidade de negócio. Eu como empreendedor e tu também como empreendedor, temos que ver isso como uma oportunidade de negócio. Eu já estou a fazer a minha parte, eu já ajudo essas pessoas a estarem na internet e faço muito dinheiro. E tu? Já estás a fazer dinheiro com isso? Ah, mas velho, estás a perder. Porque tu podes fazer isso, podes criar uma agência, podes criar uma agência de marketing digital, além de fazer marketing, também podes criar sites para empresas e negócios ou pessoas individuais. E criar site é fácil, tem muito conhecimento, tem cursos que te ensinam a criar site. Faz um curso que te ensina a criar site e tu vai ver que é simples, é mesmo muito simples. E eu sempre digo que as pessoas perdem dinheiro, perdem-se porque não têm conhecimento. Porque se tu compras um curso que te ensina a fazer site, bem, tu vais ter esse conhecimento e tu vais conseguir trazer essas empresas para o digital, tu vais ter uma empresa que cria sites, ok? Tu só tens que comprar domínio, tens que comprar hospedagem, compras mais barato e vendes mais caro. Compras mais barato, vendes mais caro. E tu tens a habilidade de criar os sites, das o teu preço. Aliás, eu sempre conto essa história, que eu criei uma empresa de criar sites a partir de um cliente. Me apareceu um cliente que queria fazer o site do restaurante dele, ele me pagou. Em vez de eu fazer só o site dele, eu criei uma empresa de fazer sites. E hoje é uma grande empresa. Tanto que nós fizemos o site do BPC Imobiliária, ok? Então, do nada, tipo, é só mesmo ter ideia, ser visionário. Então, tu podes criar também esse negócio, ok? Tu vai te dar a faca e o queijo. Tu só tens que cortar e começar a comer, ok? Então, 2021, 2022, você tem que ter uma agência que cria sites e faz marketing digital. Por que também marketing digital? Porque as pessoas, além do site, tu podes fazer um upsell ou crescel de página de Instagram, página de Facebook. Tu também crias as páginas e ajudas a gerenciar essas páginas dessas empresas ou negócios, ok? Vais fazer muito dinheiro. Então, aí está o primeiro negócio, agência de marketing digital, ok? Que cria sites e cria páginas e faz a gestão. Tens que entrar nesse negócio. É um negócio que está em alta, ok? Boom! Segundo negócio, let go! Qual é o segundo negócio que tu podes entrar? Que está em demanda, que está em alta? É loja online. Loja online. Porque quando tu tens uma loja online, my man, podes vender muito. Como é que podes vender muito? É claro, tu podes começar esse negócio mesmo sem ter o produto. Em princípio, se tu estás com medo do risco, podes começar a ter uma loja online sem ter o produto. O que é que vais fazer? Vais a alguém que tu saibas que tem um produto e diz, olha, eu tenho uma loja online e eu vou vender os teus produtos na minha loja e tu me das uma comissão de 10%, de 15% ou de 20%. Podes começar assim. E com o tempo, se isso estiver realmente a dar, tu podes começar a comprar os teus próprios produtos, ok? Ou podes importar os produtos do AliExpress, do Amazon, ok? E várias lojas internacionais que entregam aqui em Angola. Eu conheço muita gente, aliás, eu tenho um amigo meu que ele vende cintas de mulher, ok? Eu até acho estranho, como é que um homem está no negócio de mulheres, né? A vender cinta, o homem não usa cinta. Mas ele é muito visionário. Ele viu que as mulheres, aliás, tu sabes que as mulheres não gostam de ter barriga, ok? E as mulheres são as pessoas que mais compram em relação aos homens, ok? Então ele viu, Paulo, com o Covid, as pessoas ficaram em casa, as mulheres engordaram muito e as mulheres estão a treinar muito no ar livre, né? Porque os ginásios estão fechados e precisam de cinta. Ele faz um lucro de 500% a vender cintas na loja dela online, ok? E depois ele faz isso de uma maneira automática, como eu faço também. Desconfio o que ela aprendeu comigo, porque eu gosto de fazer dinheiro a dormir. As clientes vão na loja dele, né? Vêm os produtos na página, depois vão na página dele no Instagram, depois vão à loja e compram, fazem um pagamento de maneira automática e dia seguinte ele só tem que entregar os produtos. E ele está fazendo muito dinheiro com isso, ok? E também vocês podem fazer dropshipping, ok? Dropshipping. Não sei se vocês sabem como é que funciona dropshipping, mas quando vocês têm uma loja online, o dropshipping é uma variação de loja online. A diferença é que o fornecedor, em vez de entregar o produto a ti, entrega diretamente ao cliente e tu só ficas com o lucro, né? Tu nem sequer tens que pegar o produto. Então, epá, pela experiência que tenho na internet, né? Esses anos todos, e eu sou uma autoridade nisso, empreendedorismo digital e marketing digital, vou te dar um conselho, loja online. Tens que ter loja online. E eu não estou a dar um conselho assim só de boca, não. Eu tenho uma loja online, então eu sei que isso é lucrativo. Boas? Agora vamos ao terceiro negócio. Mamen. Eu estou com essa palavra mamen. Acho que eu acordei com essa palavra. Mamen. Vender curso online, vender conhecimento, é o melhor negócio do mundo. Como dizem os brasileiros, lucra mais do que vender droga. É mais lucrativo do que vender droga. Se calhar até os drog dealers vão desistir se o que é para fazer. Cursos online. A sério. Eu próprio, eu digo sempre, desde dia 3 de novembro a 25 de dezembro do ano passado, eu faturei quase 10 milhões de coisas a vender curso online. Diz-me qual o negócio que eu faz isso. Agora vê, quais eram os meus custos? Quase que nenhum. Porque eu já tinha o material de gravar, né? Gravei o curso. Mas tu vai dizer, olha, tu tinhas o material, mas eu não tenho o Jordão. Tens um telefone? Nós temos, eu conheço pessoas que gravaram cursos com o telefone, né? Tens que ver só a qualidade do telefone e o áudio. Mas se tu tiveres isso, consegues fazer um curso com o teu telefone. Aliás, e não só. Eu já fiz cursos de brasileiros que eles mesmo gravaram o curso com o telefone. Começa com o que tens. E vender conhecimento, tens muitos poucos custos. E podes vender isso a toda parte do mundo. Como assim? Por exemplo, pessoas que estão em Portugal, pessoas que estão em Moçambique, pessoas que estão no Brasil, compram o meu curso. Porque eu vendo através da internet. E para entregar o curso, para quem está em Portugal, em Moçambique, em segundos. Ok? Eu não tenho que mandar via DHL, não. Eu só tenho que mandar um e-mail e dizer, olha, essa é a tua senha e essa é a tua password. Ok? E tem a vantagem que para as pessoas que estão fora, tu consegues vender em divisas. Ok? Mas Jordão, como é que eu faço? Eu não tenho a plataforma, eu já gravei o curso. Tenho a UISA. Passo a publicidade. Eu sou um dos donos da UISA, mas a UISA já ajuda muita gente a vender online. Tem muita gente que usa a UISA para vender online e vende bem. Eu podia estar aqui a falar de pessoas que estão a fazer milhões, a vender na UISA, que estão a ganhar muito dinheiro, mas por eu ser o dono da UISA, eu tenho que respeitar a privacidade dessas pessoas. Mas eu te garanto, eu vendo o curso online, eu vivo disso praticamente. Eu tenho vários negócios, mas esse é o mais rentável. Eu vivo disso, eu sustento a minha família disso. Eu só gravo conteúdo e vendo esse conteúdo na internet. Então, esse negócio está em alta. Eu acredito que todo mundo tem uma habilidade, tem um conhecimento que dá para partilhar com outras pessoas. Eu acredito. E essa cena de vender conhecimento online tem uma coisa. Se tu achas que não tens o conhecimento, que tu não tens mesmo nenhum conhecimento para vender, tem outra solução. E que foi o meu amigo Salvador Acilio, vocês conhecem, ele tem a página no Instagram, fez. O que é que ele fez? Ele tem a página dele, o Mundo das Crespas. E ele queria vender um curso de cabelo. Como é que se trata o cabelo? Então, o que é que ele fez? Ele não tinha o conhecimento de como é que se trata o cabelo. Então, ele contratou uma doutora de cabelo e a doutora fez o curso, é que gravou por ele e ele vendeu o curso e dividiram os lucros. Ok? Então, ele sabe, ele tem o conhecimento como é que se vende online. Ele tem o conhecimento, ele sabe como é que se cria as páginas e tudo. E foi a busca da pessoa que tem o conhecimento para vender. Então, se tu achas que não tens o conhecimento para vender, procura uma outra pessoa que tem o conhecimento para vender. Cria um curso, fazem parceria de 50%, 50%, vendem o curso e tu vais ganhar dinheiro online a vender conhecimento. Acredita, isso é uma mina de ouro. E essa mina de ouro, nós encontramos e eu estou a explorar o máximo. E se tu não começar a explorar essa mina de ouro agora, aqui a mais uns anos, isso vai ficar muito caro. E tu deves aproveitar isso. Ok? Então, esses foram os três negócios que estão em demanda agora, que tu devias entrar urgentemente. Tens que aprender como é que se faz os três negócios. É assim, se tu aprendes a fazer um e fazer só um, boas. Se tu aprendes a fazer dois negócios, boas. Se tu aprendes a fazer os três, melhor ainda. Como diz o Warren Buffett, tu não podes meter os teus ovos só numa cesta. Se a cesta cair, lá se foram os ovos. Então, se tu vês três cestas, podes meter um ovo aqui, um ovo aqui, um ovo ali. Se uma cesta cair, tu ainda tens duas cestas com ovos. Ok? Boas! Foi esse o nosso conteúdo dois e a gente se vê!